Vamos seguindo aqui na faixa roxa agora, categoria leve, mais um confere. Antônio Palagano da Nova União e Lucas Valle da InFight. Vou chamar para a árvore central, Tote. A luta começou altamente movimentada. Que tiro, meu irmão, não dá nem para comentar uma luta dessa. Pô, aconteceu de tudo ali em menos de 30 segundos. Um foi para a perna, o outro atacou o braço. É, foi muito bem na perna. Entrou no moroteciorzinho ali. Merteu para o braço, né? Parou. Veio que posição lá no meio. Esse atleta da InFight é muito rápido. Essa bola na esquerda, na esquerda, na frente do roxo. O Antônio... É a Nova União, né? Parece um jogador bem experiente. É, porque essa luta mudou. É o Antônio Palagano da Nova União, é isso mesmo. É, é que mudou essa luta. É, o Palagano, ele é muito agressivo, cara. Mas o aluno da InFight deu um bote ali também. Essa luta quase que acabou. Está prometendo continuar bem forte aí. É, o ataque perigosíssimo do braço ali, saiu muito bem. Saiu bem e saiu passando. Saiu passando. Agressivo. Bela luta até agora. É. Entendeu? Hoje em dia esses meninos já na faixa roxa com jiu-jitsu desse nível assim, né? Impressionante, né? O sol já luta com vontade mesmo. O Lucas vale agora bem agarrado ali numa... numa meia-guarda. Certinho, tá certinho. E hoje quando fico em pé é uma movimentação. Deu em nada isso aí não, né? Deu uma vantagemzinha, né, pro Lucas. É, fez uma queda. Contigarizinho bem... O Lucas entrou com o Vachibarazinho ali, mas tomou o Contigari. Largou com dois pontos agora nessa segunda etapa da luta, né? Na movimentação que tá, esses dois pontos podem ser cruciar no final, né? Porque eles não tão movimentando muito o contorno e pouco. Engraçado isso, né? Até uma luta movimentada mesmo. É, muito movimentada. Mas eles tão conseguindo consolidar, porque eles são muito rápidos os futeiros. É, muito rápidos. Ele agora conseguiu um ponto. Ele até agora no Mirimbolo, né? E ele fez bem aqui, já jogou a perna pra cá, pra não deixar uma pressão muito grande na Fifty. Preferiu vir pra minha guarda, pro lado de cá. Isso aí é uma boa saída da Fifty, né? É, se você se antecipar, né? Você dá uma pisada pro lado contrário. Fixa o pé no chão, né? É, aí você vai pra meia. Os dois são levinhos, mas eles fazem uma forcinha, né? Tá bem justo, né? A gente ouve daqui. São soltos, mas bem justinhos, porque não vai ajustar bem a posição. Dois atletas bem experientes. Dá pra ver isso. O Daniel botou a mão na gola ali pra tentar algum espaço, mas não tá conseguindo. Isso é uma coisa que eu acho engraçada, né? Eu olhei ele botar a mão na gola ali, já pensei que ele ia estrangular, mas ele não... Você não vê os atletas tentarem estrangular da guarda, né, Roger? Não é uma coisa muito comum, não, porque parece simples, mas estrangular... O estrangulamento, ainda mais da guarda, assim, é difícil, né? Ainda mais com o oponente posturando. Não fica a posição muito fácil, não. É, mas ele agora... Tanto é que você não vê muito, né? Ele botou uma mão ali que tinha um espaço, mas ele usou a mão pra afastar. Ele não usou pra... Passou bem a guarda, o Lucas estabilizou bem ali, ó. Agora conseguiu o domínio... Começou um pouco, desvantagem segundo. Uma vantagem pequena. Reverteu bem, ó. Tá bem aí esse menino agora. Boa, boa, boa. Vai. Parou, meu Deus. Excelente. Muito bom esse menino. Muito bom. Excelente luta. Ótima luta. Foi uma ótima luta essa luta. Muito técnico, nem cinco minutos não foi. Pura movimentação, né? Desvantagem se reversando pros dois lados, né? Muito equilibrado. Forte candidato aí pra melhor luta de faixa roxa, né? Até agora, forte candidato. Essa luta aí foi muito boa mesmo. O Arbitutotti confirmando agora a vitória de Lucas Valle da Infight. Excelente luta. Então, uma das lutas mais movimentadas de hoje. Bem técnica. No momento, você podia afirmar quem ia sair vencedor, né? Isso que é engraçado. A luta começou aqui. Muito movimentada, muito equilibrada.